Música Polícia em ação, tático-motos, serviço reservado, mais de seis tijolos de maconha, o que dá aproximadamente mais de 5 quilos. Essa apreensão, ela foi realizada ali no setor Jardim Liberdade, mais precisamente na rua Caiapônia. Vamos conversar com o Sargento R. Silva para saber como foi toda essa ação. Sargento, é um número elevado de maconha, uma vez que seis tabletes, mais de 5 quilos. É, uma quantidade razoável, né? São aproximadamente 5,2 kg de maconha, distribuída em seis tabletes, tabletes grandes, porque a maconha é maneiro, né? Então são tabletes grandes. Essa ocorrência, ela foi uma operação em conjunto do serviço do tático-motos com o serviço de inteligência do 5º BPM. No local, a gente já havia feito algumas abordagens, porque nós tínhamos informações a respeito desse tráfego. E na data de hoje, o serviço de inteligência recebeu uma informação anônima, informando aí que três indivíduos estariam na porta de uma residência em atitude suspeita. Foi passado para a nossa equipe, nós deslocamos no local e logramos êxito aí no momento da abordagem. Um dos envolvidos, o Ricardo, ele se encontrava com uma pequena porção de maconha no bolso. Diante da suspeita aí que pesava sobre o mesmo, foi feita uma busca domiciliar e na residência onde ele se encontrava, foi encontrado esse material aí. Além desse material aí, também foi encontrado aproximadamente 39 pendrives e cartões de música, aparelhos de som, corneta e aqueles alto-falantes de 12. Porque pesa contra esse cidadão aí também, a suspeita dele estar fazendo, praticando o furto de veículos para poder retirar peças e som para vender. Então, na residência dele, a gente encontrou muito tapete de veículo, muito pendrive, até inclusive aí quem teve algum veículo roubado, furtado, Esse material vai ficar aqui na delegacia, à disposição das vítimas, para tentar reconhecer o material seu e tentar aí incriminá-lo aí também a respeito desses crimes aí de roubo, de furto de veículo. O material está sendo apresentado aqui agora na delegacia, são três detidos, mas no tráfico mesmo vai ficar só dois. É o Ricardo, mas a esposa dele, que realmente estava com a maconha. Três pessoas aí, infraturas da lei a menos, aí na cidade de Itumbiara. Pode-se afirmar que eles estejam envolvidos em outros crimes? Nós temos essa informação, que eles teriam participado de alguns assaltos aqui em Itumbiara e alguns outros crimes, que vão ser investigados tanto pela Polícia Militar e tanto pela Polícia Civil. E se alguém de casa aí conhecer alguma das pessoas e tiver alguma informação que possa somar com o nosso trabalho aqui, que ligue via 190 e faça a denúncia anônima aí para ajudar a Polícia Militar. A Polícia Militar já fez levantamento, se eles ostentam passagens pela Polícia? Sim, dos três detidos ali, um, a gente já, por joelho, tem passagens por furto e postos de entorpecentes também. E antes dessa situação, possivelmente, o que vão acontecer com eles? Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas e com certeza irão subir para o presídio Sarandí.